Música 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 A da ordem de cor, j governar Ooooooo com o de cor Eu estou a ser meu nome Ai, que eu sou eu Que eu estou a ser meu nome 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL